Música Faz, 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 faz Esse é o video desse mix Música Escuta aí, escuta aí, ó Eu vi dessa Pega, separei, porra Ô mole, ô mole, ô mole, pode vir Vem sérica, vem sérica, aqui meu piro tá solteiro Vem sérica, vem sérica, aqui meu piro tá solteiro Vem sérica, vem sérica, aqui meu piro tá solteiro Vem sérica, vem sérica, aqui meu piro tá solteiro Vem sérica, vem sérica, aqui meu piro tá solteiro Peixe, 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 pe Vaz, faz, 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 esse é o VDS Mix Escuta aí, escuta aí, ó Meu VDS é bom Pega, te parei, porra Ô mulher, ô mulher, ô mulher, pode vir Vencera, cabeceira, cá que meu pirô tá solteiro 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 Paca, 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 p Escuta aí, escuta aí Meu vida é esse amor